As projeções dos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe sobre o cenário da Covid-19 aqui no Estado para os próximos dias são preocupantes, hein? Os estudos apontam tendência de crescimento de novos casos e também do número de óbitos e alerta para um colapso do sistema de saúde em 2021 se os casos não pararem de subir. A projeção estatística feita pela Universidade Federal de Sergipe aponta a tendência de crescimento nos próximos dias no número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Os dados estatísticos são bem sólidos em relação a isso. Teve o represamento de dados do GAL no LACEN, mas tirando esse represamento a gente consegue ver nitidamente o aumento da procura da testagem do PCR, então o aumento da busca por esse teste, coisa que em outubro nós não tínhamos, e o aumento das internações, isso já é bem evidente. E os dados estatísticos confirmam esses achados, revelando que o período eleitoral foi o grande gatilho para o aumento desses casos e o aumento dessas contaminações. A projeção aponta que se nada for feito, a segunda onda de contaminação do novo coronavírus em Sergipe será cinco vezes pior do que foi a primeira em junho deste ano. De acordo com o estudo, até o dia 10 de abril, Sergipe pode enfrentar o colapso da rede de saúde, sem leitos de UTI para internação. Hoje a média de mortes para o dia é de cinco. A perspectiva é que esse número suba para nove. O RT, que é o índice de reprodução do vírus, voltou aos níveis de maio, do dia 10 de maio, no nosso estado. Então, é um sinal de alerta para a população de que, se nada for feito, que a população não usar a máscara, o álcool gel de distanciamento, que sim, nós poderemos ter um grande aumento do número de casos que já é observado hoje no aumento da internação, tanto hospitalar, ambulatorial, como UTIs. A projeção estatística produzida pela Universidade Federal de Sergipe foi entregue ao governo do estado, que adotou medidas de restrição em bares, restaurantes e espaços de festa. O professor Lisandro Borges avalia que as medidas são fundamentais neste momento. Todo mundo está cansado do vírus, mas o vírus não está cansado da gente. Então, é necessário que as pessoas compreendam que a infecção está aí, vem Natal e vem Ano Novo, que é uma preocupação, a gente chama de onda perfeita, porque as pessoas vão se aglomerar em família e um familiar contaminado, com os dados de hoje, pode contaminar até dois familiares. Aí você imagina, cinco familiares contaminados vão contaminar o dobro. Então, essa é a nossa preocupação, o Natal e o Ano Novo e as aglomerações.